Fala pessoal, Vinícius Garcia aqui, estou aqui no Residencial Guatemi 1, dia 13 de maio de 2023 filmando algumas construções de meus clientes, acabei de fazer um vídeo daquela casa já está no canal, esse daqui eu vou postar depois e estou aqui fazendo alguns vídeos para explicar para os meus clientes que muitas vezes o cliente compra lote de mil metros e não sabe o que pode ser feito também para mostrar um pouco das casas dos meus clientes e como ficam os meus condomínios Residencial Guatemi 1 tem 36 lotes e aqui as casas são todas num padrão de médio para cima só casas boas mesmo, algumas casas já mais no estilo moderno, que é essa que eu vou fazer telhado embutido, outras já mais no estilo tradicional, telha de barro, aqui varandada tem de vários tipos, então são várias ideias que você pode ter para fazer sua construção num lote de mil metros, tanto os meus clientes ou o pessoal que acompanha pelo YouTube às vezes compra um lote e não sabe o que fazer bom, essa casa aqui eu não vou saber falar as partes técnicas, mas eu vou mostrar para vocês e vocês podem ter uma base de como construir casa é um padrão mais moderno, garagem aqui para mais ou menos uns 4 carros e aqui ó, parte da entrada, uma porta bem imponente, mas também uma outra área para colocar o vidro ali que também ficou bem imponente, bem chamativa mesmo aqui vou entrar dentro dela ela está em construção ainda né, então fazendo esse primeiro vídeo, daqui a mais uns 2 meses faço outro e assim vou fazendo até a casa ficar pronta quem tiver interesse em acompanhar, só se inscrever no canal aí que vou postando os vídeos dessa e de outras que estão em construção, também quem tem terreno declive tem alguns vídeos aí sempre estou fazendo mais vídeos explicando né, para dar uma luz aí para vocês poderem construir casa foi feita na laje, laje aqui a estrutura da laje, encheu semana passada depois vou lá fora mostrar para vocês, todas as escoras de ferro tem lugares que usa aquela de madeira né, que o proprietário optou fazer de ferro ó, todos os canduítes passados ali para passar energia elétrica e aqui é o acesso pela garagem, mas eu vou fazer melhor vou acessar pela porta principal para vocês entenderem melhor o projeto dessa casa aqui a porta principal, bem imponente viu, ficou bonito demais e aqui ó, já dá acesso provavelmente a sala, sala de jantar toda parte dos canduítes passados ali ó, passou por dentro do bloco mostrar para vocês, tem muita gente que nem sabe como passa então é legal mostrar esses detalhes aí para vocês terem uma base pé direito duplo, muito alto mesmo nessa casa foi feito um reforço na laje ali na estrutura de aço tanto na garagem quanto aqui dentro aqui continuando na área da casa um banheiro aqui né, para as visitas, o pessoal que está na casa aqui provavelmente sala de jantar, bem grande também a casa ficou muito grande, muito bonita mesmo o desenho dela provavelmente outro banheiro depois conforme a obra for avançando a gente vai entendendo melhor os detalhes mais uma viga aqui, dando sustentação para a laje viga de aço né aqui não tenho certeza, mas acredito que vai ser a lavanderia que tem um acesso por fora ali né, e tem as coisas e um acesso por dentro provavelmente vai ser, não sei, vamos observar aí mais para frente como que vai desenrolando essa obra são muitos clientes, muitas casas, então não consigo ter o projeto de todos aqui no celular aí conforme eu chego no condomínio eu acho interessante eu faço o vídeo aqui o acesso para a área gourmet ficou muito boa, uma área aqui externa né, da casa então provavelmente ainda vai vir churrasqueira, fogão a lenha, essas coisas olha que bonito, você está dentro do terreno aqui, olha a parte disso daqui a propriedade de fundo do muro para trás não vai ser loteamento ali é uma área só, o cara tem até umas criações então sempre ele vai ter essa vista aqui, essa tranquilidade dentro da casa dele aqui para baixo é a casa que eu acabei de fazer o vídeo está com churrasqueira, os detalhes ali quem quiser acompanhar tem um link, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo daquela casa também e aqui o acesso à piscina a piscina ela foi feita em L só que você vê pelo corte da terra que todo esse beiral aqui e aqui vai ser a prainha né, uma área menor para as crianças brincarem e tal e ali a área mais profunda da piscina e fora a casa, a piscina olha o tanto que ainda sobrou de terreno terreno de mil metros no vizinho aqui ele fez uma horta já colocou algumas plantas ali, umas frutíferas aqui ele ainda não começou a mexer mas provavelmente depois dá para fazer isso fazer um campo, alguma coisa desse estilo então você vê que um lote de mil metros dá para fazer bastante coisa aqui é uma casa enorme bem confortável e olha o tanto de área que sobrou aqui já vou entrar para dentro da casa para fazer o vídeo dos quartos acabei esquecendo detalhe, esse lote de cima uma casa bem grande vou fazer um vídeo também, vou deixar na descrição está disponível para venda depois eu vou fazer o vídeo e colocar todos os detalhes olha aquela outra lá em cima como é linda muitas casas boas nesse condomínio esse condomínio ficou lindo demais mil metros quadrados dá para fazer muita coisa aproveitar muito bem o terreno terra que tirou da piscina olha a lateral da casa olha o acabamento dessa laje a casa ficou muito grande mas se ele quiser tem estrutura, tem laje dá para subir em cima ainda dá para fazer uma baita de uma mansão aqui já está grande mas ainda não está maior a parte da piscina o vídeo ficou meio extenso aí mas é bom que mostra todos os detalhes eu já prefiro fazer o vídeo direto do que ficar cortando, editando assim eu vou mostrando tudo detalhadinho para vocês aqui saindo da sala acesso ao corredor dos quartos duas colunas aqui vamos ver vou descobrindo com vocês aqui nem tinha entrado nessa casa ainda lado direito uma suíte toda na laje também vou até a janela ali para vocês verem por mais que ele faça um muro ali na divisa que é no barranco ali ainda fica uma área muito boa aqui nessa parte aqui o acabamento da laje espaço do banheiro janelinha do banheiro tudo no jeito o banheiro ainda não foi feito contra piso e aqui acessa os outros quartos então tem uma suíte ali mais outra suíte aqui vou mostrar o banheiro da suíte banheiro bem grande também bem espaçoso e agora provavelmente a terceira suíte mais uma suíte acredito eu que essa seja a suíte master pelo tamanho do banheiro não sei se vai ser tudo banheiro ou se de repente vai ser o banheiro e o closet junto tem um espaço aqui que dá para ser feito o closet e aqui o banheiro casa bem grande bem bonita mesmo beleza pessoal quem tiver gostado do vídeo quem tiver gostado da ideia de estar acompanhando sobre várias chakras se inscreva no canal me chamo Vinicius Garcia sou loteador aqui na região de Mairim que é alumínio tenho cinco condomínios já formados e caso você ainda não tenha sua chacra tenha interesse em começar a construir não só chacra mas até mesmo terreno urbano eu tenho um condomínio que é no asfalto com lotes de 500 metros só deixar no comentário aí eu vou deixar meu número na descrição só me chamar e a gente bate um papo eu acho um lote legal para você detalhe na entrada mais parcelas vou fazer o vídeo agora dessa casa que está à venda vou deixar o link na descrição abraço a todos aí eu vou deixar o link na descrição